Bom dia irmãos queridos, nesta sexta-feira dia 7 de dezembro, Vigília da Imaculada. Bom dia, eu sou a Carmen, e nós somos da Fraternidade Vida aqui de Belém do Pará. Terminamos nosso retiro em Exuá com 33 cursistas e 28 cebos. Uma jovem diz assim na sua ficha de impressão, meu coração estava cheio de ódio, rancor, dor e sofrimento. Agora está transbordado de alegria, meu coração trouxe um sentimento que eu não sabia que ele ainda tinha. O momento que mais gostei foi o momento do pai, onde eu pude deixar de lado tudo de ruim que já tinha acontecido entre a gente. Outra jovem diz assim, meu coração estava muito triste, desanimado, cheio de mágoas e angústias. Agora está totalmente renovado, com todos os sentimentos bons que possam existir. Gostei de todos os momentos, em si o do pai, por conta de algumas dificuldades que já tive no passado. Gostaria sim de fazer parte da família Exuá, pois me sinto com uma paz que eu nunca havia sentido antes. Também tivemos uma experiência bonita, quando um jovem chegou no retiro não acreditando em Deus, e culpando Deus de tudo. E após a palestra do amor do pai, pude perceber que Deus sempre esteve ao seu lado, e nunca o abandonou. E disse assim, não podemos culpar Deus pelas nossas dificuldades, mas devemos fazer a nossa parte. Paz e alegria! Bom dia povo de Deus, paz e alegria! Eu me chamo Leni, sou coordenadora da Fraternidade Santa Josefina Baquita. Nos últimos dias 24 e 25 tivemos o nosso primeiro rua, com 53 cursistas e 30 servos. Vou ler agora algumas fichas de impressão. O cursista relata, cheguei indecisa em busca de resposta, e no final do retiro, estou em paz e decidida. A palestra que mais me tocaram foram os testemunhos que me fizeram refletir, e a palestra do discípulo de Amaus. Me sentia como eles, perdida, desanimada e sem direção. Agora com a certeza e o desejo de corresponder à vontade de Deus. Outra ainda relata, cheguei fechada com medo de se abrir profundamente. Não conseguia ter uma intimidade profunda com Deus. Agora me sinto renovada, parece ter nascido de novo. A partir de hoje não terei medo de me ajoelhar e apresentar a Deus os desejos do meu coração. O momento que mais me tocou, de cada um um pouco, de uma forma única. Mas o momento do Espírito Santo marcou profundamente a minha vida. Outra ainda relata, Vim para o retiro com muito medo do que Deus poderia me pedir, pois não gosto de mudanças. O momento que mais me tocou foi o de Maria, porque apesar de amar muito a minha mãe, tenho muita dificuldade com ela. Pude perceber que sou eu que tenho que mudar. Fiquei encantada com a forma de vocês servirem. Não sei o que Deus vai me pedir. Só sei que estou disposta a fazer a sua vontade. Quero levar essa alegria que estou sentindo a outras pessoas. Tivemos também a graça de ter 16 apadriamentos para o Haiti. Esse foi o nosso retiro. Paz e alegria a todos. Bom dia, paz e alegria. Eu sou o Fred da Andrea. Bom dia, paz e alegria. Eu sou a Andrea do Fred. Nós somos da Fraternidade Santo Agostinho, São Bernardo do Campo. Nos dias 24 e 25 de novembro, Realizamos o nosso encontro Caná, Com 34 casais de cursistas, 15 casais na equipe. Tivemos um encontro abençoado. Com a graça de Deus, Todos os servos conseguimos servir com muito amor, Com muito empenho, Para fazer que esses casais tivessem uma experiência de amor com Jesus. Os casais ficaram muito felizes e o momento que mais tocou eles foi o momento do perdão e adoração ao Senhor Jesus. Agora, vamos ler algumas fichas de impressão. O casal relata. Chegamos aflitos e desesperados, Sem muito ânimo para a vida, Porém, com esperança de tudo o que estava por vir. Agora, estamos nos sentindo muito felizes, Com a certeza no coração para nosso matrimônio. Obrigada por nos mostrar a beleza e a riqueza que é a família. Outro casal relata. Estávamos com o coração vacio, Com muitas angústias e tristezas, Pedindo a Deus uma intervenção nas nossas vidas. Agora, estamos agradecidos com Deus, Por essa oportunidade de tantas graças derramadas. Foi incrível e transformador. Estamos nos sentindo acariciados por Deus. Graças a Deus, tivemos nove apadrinhamentos de crianças do Haiti. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje, na Vigília da Imaculada, o livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15, depois versículo 20. Essa frase que se encontra nas primeiras páginas da Bíblia, Sempre foi considerada como uma antecipação do Evangelho, Um antigoso da boa nova, E bem nos prepara a festa da Imaculada que amanhã viveremos. Com essas palavras, inicia também o Natal, Que é a resposta definitiva ao pecado do homem, Resposta que terá o pleno cumprimento na Páscoa. Nunca podemos esquecer que com a encarnação, Jesus iniciou a sua paixão. Há muitos ícones, pinturas orientais, Que desenham a manjedoura como um caixão, Que lembra o sepulcro de Jesus, Para expressar que Jesus iniciou a morrer e a nos salvar desde o seu nascimento. Do livro do Gênesis Depois que Adão comeu do fruto da árvore, O Senhor Deus o chamou, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, Porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que tu estavas nu? Então comeste da árvore, De cujo fruto te proibí de comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, Foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porque fizeste isso, Serás maldita entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó Todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher, Eva, Porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, hoje adiantamos a primeira leitura de amanhã Para vivermos bem a vigília da festa da Imaculada que será amanhã. Desejamos abrir as nossas reflexões sobre esta festa Com um trecho do nosso Papa Francisco, Que como sempre é bem simples e claro. Diz o nosso Papa Francisco Hoje a igreja se felicita com Maria, Chamando-a toda bela, Toda pulcra em latim. Assim como a sua juventude não depende da idade, Do mesmo modo a sua beleza não consiste na exterioridade. Como mostra o Evangelho de hoje, Maria não se distingue pela aparência. De família simples, Vivia humildemente em Nazaré, Um povoado quase desconhecido. E não era famosa. Até quando o anjo a visitou, Ninguém soube disto. Naquele dia ali, Não havia repórter algum. Nossa Senhora também não levou uma vida com ela. Mas teve preocupações e temores. Ela sentiu-se muito perturbada. Reza o Evangelho. E quando o anjo se afastou dela, Os problemas aumentaram. No entanto, A cheia de graça levou uma vida bonita. Qual era o seu segredo? Podemos compreendê-lo olhando novamente Para o cenário da anunciação. Em muitas pinturas, Maria é representada, Sentada diante do anjo, Com um pequeno livro nas mãos. Este livro é a Escritura, A Sagrada Escritura. Assim, Maria costumava ouvir Deus E estar com Ele. A Palavra de Deus era o seu segredo, Perto do seu coração, E depois se encarnou no seu seio também. Permanecendo com Deus, Dialogando com Ele, Em todas as circunstâncias, Maria tornou-se bela. Maria tornou bela a sua vida. O que faz a vida bela Não é a aparência, Não é aquilo que é passejeiro, Mas o coração orientado para Deus. Vamos contemplar hoje com alegria, A cheia de graça. Peçamos-lhe que nos ajude A permanecer jovens, Dizendo não ao pecado, E levar uma vida bonita, Dizendo sim a Deus. Irmãos, Não deve nos surpreender Esse nome imaculada, Porque o batismo Torna todos nós imaculados, Sem mancha. A diferença entre nós e Maria É que Maria nunca teve mancha alguma, Enquanto nós, Estamos cobertos de manchas, Que são os nossos pecados, E o peso daqueles que herdamos, E necessitamos do batismo Para nos purificar. Bem sabemos que Maria, Como mãe de Jesus, É também nossa verdadeira e querida mãe. Não acreditamos nós, Que Jesus é a cabeça da igreja, Que somos nós? Pois bem, Qual é a mãe que gera só a cabeça do seu filho, E não o seu corpo? Portanto, Maria, Que gera Jesus, Cabeça da igreja, Tem a missão de gerar também eu e você, E todos os cristãos que são o corpo de Cristo, A igreja. Quem não aceita Maria como mãe, Nunca poderá ter Deus como pai. Irmãos, Uma mãe santa gera filhos santos, Uma mãe imaculada gera filhos imaculados, Não pelo seu poder, Mas pelo poder da salvação de Cristo, Que inclusive salvou ela também. Maria é aquela mãe que distribui as graças da redenção. Jesus a doou como mãe para todos nós, Para toda a humanidade, E ela bem cumpre o seu dever. Ai daqueles que desprezam o grande dom, Que Jesus nos fez na cruz, A sua mãe. Feliz e quem sabe acolher Maria em seu coração, Ele voará sobre asas de águia, Na sua caminhada interior. Se cada um de nós a acolhe em sua casa, Ou melhor, em seu coração, Como fez o apóstolo João, Depois do pedido de Jesus na cruz, Então começará a ver que as manchas do seu coração, Vão desaparecendo, E ele se tornará sempre mais imaculado. Qual é a grande mancha que o pecado cria em nós? Sem dúvida o virar as costas para Deus, Virar as costas para o amor, Virar as costas para a fonte da vida, Do bem, A fonte de todo o bem-estar. O pecado não foi certamente comer uma maçã. Esse fruto comido é a consumação da nossa rebeldia para com Deus. Uma rebeldia absurda que não tem sentido, Mas que existe. Traduzida na nossa vida, Esta rebeldia é a rejeição à vontade de Deus, E querer fazer as nossas vontades. Mesmo sabendo que isso nos leva para o buraco, Para a força que bem conhecemos, Igualmente queremos pecar. Mesmo que bem conhecemos o sabor amargo do pecado, Igualmente o ser humano quer pecar. Toda vez que vamos atrás das nossas vontades, Daquilo que achamos prazeroso para nós, Toda vez que rejeitamos a vontade de Deus em nossa vida, Estamos dando uma mordida ao fruto proibido. Estamos experimentando o sabor do pecado, O sabor amargo do pecado, Que traz maldição em nossa vida. Agora se coloque na pele de Deus. Como ele se sente? Como sente essa traição? Uma mãe sabe bem o que é o bem do seu filhinho, Mesmo quando ele cresce e pega o caminho errado. Então sofre terrivelmente, Chora, Dobra o joelho, Reza sem parar. Assim é Deus. Chora e faz de tudo Para endireitar o caminho do seu filho ingrato, Como filho pródigo. A mancha é a fuga do filho pródigo, Na vida de cada um de nós. Vamos agora ler novamente esse trecho do Gênesis, Que nos introduz à festa da Imaculada, E também ao nosso Natal. Sim, porque o Natal É o grande banho que lava toda a mancha. Maria, Em vista deste Natal, Em vista do seu filho Jesus, Nem ficou manchada. Mas nós podemos nos tornar imaculados, Igual ela, Pela graça do Natal, Que antecipa a cruz, E pelas espertas mãos, Desta mãe, Que como toda mãe, Sabe bem lavar o seu filhinho. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, O Senhor Deus o chamou, Dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, E fiquei com medo, Porque estava nu, E me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que tu estavas nu? Então comeste da árvore, De cujo fruto te proibi de comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, Foi ela que me deu do fruto da árvore, E eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me, E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porque fizeste isso, Serás maldita entre todos os animais domésticos, E todos os animais selvagens, Rastejarás sobre o ventre, E comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e a dela, Esta te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher, Eva, Porque ela é a mãe de todos os seus viventes. Vamos parar um pouco para sublinhar E anotar as frases que mais mexem conosco. E anotar as frases que mais mexem conosco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesta árdua caminhada, vamos pedir ajuda a Maria. Que ela nos lave, nos arrume e nos apresente de maneira digna ao nosso Deus, com o coração aberto ao abraço com Deus, à vontade de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Maria, toda bela, paz e alegria a todos Maria, bela por dentro e por fora. Paz e alegria a todos. Vem, forte guerreiro, para vencer todo mal, libertará as nossas vidas, curará nossas feridas. Vem, Senhor, queremos sentir teu amor, manifesta aqui teu poder, manifesta tua graça, tua paz. Toma o teu lugar, vem, vem reinar em nós, manifesta milagres e sinais, manifesta curas, prodígios. Toma o teu lugar, como de nossas vidas. 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 Viemos de louvar Te exaltar Te glorificar Dono de nossas vidas Viemos de louvar Te exaltar Te glorificar Dono de nossas vidas Viemos de louvar Te glorificar Te glorificar Te glorificar Te glorificar Te glorificar